Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema Você é um balançado e mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Oh, por que estou tão sozinho? Ai, por que tudo é tão triste? Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Tall e tan e young e linda A garça de Ipanema O mundo sorrindo se enche de graça E quando ela passa E quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E quando ela passa Ele passa O mundo do amor e neve Como ele pode dizer que ele ama ela? Sim, ele daria sua honra Mas hoje quando ela está caminhando para o mar Ela olha lá no lado, não é neve Tall and ten and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking And when she passes, she smiles, but she doesn't see Oh, por que estou tão sozinho? Oh, por que tudo é tão triste? Oh, a beleza que existe, a beleza que não é só minha Que tudo bem passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O mundo sorrindo se enche de graça O mundo sorrindo se enche de graça